Vídeo de hoje no Rods Online, vou falar um pouquinho sobre os livros do Kiss. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. E para você que já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita. Esse vídeo de hoje é para tentar ajudar um pouco a quem quer ler material do Kiss. E eu recebo muita mensagem da galera no Instagram me perguntando sobre as biografias do Kiss. Galera que está interessada em ler, qual que deve ler primeiro e tal. Então achei legal fazer esse vídeo aí para tentar mais uma vez ajudar um pouquinho vocês aí. É óbvio, eu como um fanático por Kiss, eu procuro ler tudo da banda. Mas se você quer ter uma leitura mais específica, vou comentar um pouquinho aí sobre cada um desses livros. Vale lembrar galera, que nem todos os livros saíram aqui no Brasil. Mas acho que a maioria saiu. E aí é bom, porque você tem uma oportunidade, mesmo que você não saque de inglês, você vai ter oportunidade de ler bastante material do Kiss. Então, vou começar mostrando para vocês esse livro aqui, que é o Kiss Fact, que são as perguntas mais frequentes. Esse livro aqui não saiu no Brasil, comprei lá fora. E esse livro aqui é bem legal, porque ele, além de vários fatos marcantes da carreira do Kiss, tem muitas fotos também. E ele fala detalhes dos álbuns, né? E aí, questão das composições, das gravações. Eu comprei lá nos Estados Unidos, mas eu acho que você acha, não olhei, mas eu acho que você consegue achar pela Amazon. Esse aqui também não saiu no Brasil. Esse aqui é a biografia do Dini. Não sei porquê, já saiu a do Poisson, ela foi a primeira, saiu a do Peter Criss. Saiu a do Ace agora, recentemente. Não sei porquê que é a do Dini, que é um dos mais carismáticos aí do Kiss. Eu não sei porquê que eles não... Provavelmente, a Belas Letras aí, futuramente, deve trazer. Talvez seja algum problema de licenciamento, mas talvez eles estragam. Então, essa aqui é a Kiss and Makeup do Dini. Essa aqui é só pra quem saque inglês por enquanto, porque ela não tem no Brasil. E acredito que... Essa aqui eu acho que não tem mais cópia física vendendo. Acho que você só consegue a cópia digital. Esse livro aqui saiu no Brasil. Aliás, ó. Isso aqui é um compilado da carreira do Kiss, lá no iniciozinho. Se eu não estou enganado, vai de 72... É isso mesmo. 72 está aqui. 72 a 75. Que é o Nothing to Lose. A formação do Kiss. 72 a 75. Porra, está aqui na capa, cara. Eu não enxerguei. Mas é isso aí, ó. Nothing to Lose. Kiss de 72 a 75. Muito legal também. Vários detalhes ali do início da carreira do Kiss. Outro livro muito legal é o Kiss por Trás da Máscara. É a biografia oficial autorizada do David Leaf e do Ken Sharp. Está aqui. Esse aqui você acha também no Brasil, né? Em português. Aliás, se você não encontrar aí na Amazon, dá uma procurada aí ou em Sebo ou então no próprio estante virtual, né? Que é o Sebo Online. E, fatalmente, você vai acabar conseguindo aí uma cópia, nem que seja usada. Mas é um livrão que vale a pena também. E esse aqui é bacana que, além de contar a história da banda, mais ou menos da metade para o fim, ele vai disco a disco comentando faixa por faixa. E aí a gente tem os depoimentos aí dos membros da banda, de pessoas que foram ligadas à banda. Então, é um livro que vale muito a pena também para você que é fã, Kiss por Trás da Máscara. Esse aqui é outro que não saiu aqui no Brasil, que é o Gene Simmons Family Juice, Sex, Money & Kiss. Está aqui, ó. Esse aqui só saiu lá fora também. Eu gostei mais da biografia do Gene. Mas, para você que é fã também, vale a pena correr atrás. Aí a gente tem a biografia do Peter Criss, que é a Make Up to Break Up. Está aqui, eles não traduziram o nome da biografia, mas saiu a versão em português. E é uma biografia que eu recomendo muito, porque ela é muito divertida, é muito engraçada, cara. Eu ri muito com o Peter Criss contando certas histórias. E aí vale mencionar que ele conta muita coisa que o Paul Stanley e o Ace contam, mas ele conta na versão dele, né? Então, vale muito a pena também. Se você é fã do Peter Criss, ele conta lá desde como ele começou a carreira dele, a época que ele fazia parte das gangues de Nova York. Então, é muito legal também. Não sei como é que está aí para você achar. Na verdade, eu não pesquisei nada. Mas, como eu já falei, todo o material que saiu aqui no Brasil, material que saiu em português, você consegue aí em ser, você é online, você consegue facilmente. Então, Peter Criss, Make Up to Break Up. E aí vamos para a biografia do Paul Stanley, que é a Uma Vida Sem Máscaras, mas aqui no Brasil, olha lá, foi traduzida como Uma Vida Sem Máscaras, da editora Belas Letras, que é a editora também que trouxe o livro do Ace Frehley. Aliás, trouxe uma pá de livro legal. Inclusive, A Década do Rock, que eu já fiz o vídeo. Procura aí no canal. É um livro de fotografias bem legal. A biografia do Paul Stanley, para mim, é uma das mais completas quando a gente fala de Kiss. Dos quatro, para mim, é a do Paul Stanley. Até porque é o cara que, apesar do Dini nunca ter saído da banda, o Paul Stanley é o cara que está lá desde o início. E é o cara que, nos anos 80, segurou as rédeas da banda quando o Dini se meteu a ser ator de Hollywood. Então, a biografia do Paul Stanley, eu acho que é a que dá mais detalhes acerca da banda, dos bastidores. Então, recomendo muito. E é uma lição de vida. Porque o cara lutou, o cara sofreu bastante, o cara lutou para conseguir alcançar o sonho dele. Então, recomendo muito, se você não leu. Aliás, já vou falar lá que muita gente pergunta qual que eu compro, qual que é a melhor. Cara, eu recomendo que você comece pela biografia do Paul Stanley. Mas depois eu vou botar uma ordem aí. Fica até o final que eu vou botar uma ordem. Então, Paul Stanley, Uma Vida Sem Máscaras, editora Belas Letras. E, vou mostrar de novo, não custa nada. Essa cópia aqui, eu comprei assim que ela foi publicada. Eu estava lá nos Estados Unidos e nem imaginava desse material ser lançado no Brasil. Ele acabou sendo lançado no ano seguinte. E aí, comprei essa cópia lá nos Estados Unidos. E aí, o Paul Stanley autografou para mim. Então, está aqui, olha. E aí, lá nos Estados Unidos, na real, originalmente, né? Ela saiu como Face the Music Alive Exposed. Então, está aqui. Paul Stanley. Isso aqui você consegue com a editora Belas Letras. A galera fica me perguntando, ah, onde eu compro? Galera, joga no Google aí, né? Mas, essa do Paul Stanley, você consegue no site da editora. Provavelmente, você consegue na Amazon. Vamos ter um pouquinho de trabalho também. E aí, por último, vou mostrar para vocês a biografia do Ace Frehley. A No Regrets. E essa aqui eu comprei também, lá nos Estados Unidos. Outra que eu também não imaginei que iria sair no Brasil. Aliás, essa aqui demorou bastante. Demorou seis anos para ser publicada aqui. Então, eu já tinha lido. Acho bem legal. Eu gosto da narrativa do Ace. Ele dá bastantes detalhes ali do período que ele ficou no Kiss. Então, é uma biografia muito bacana. E a editora Belas Letras também publicou. E aí, como eu falei, seis anos depois do lançamento aí da original. Aliás, eu não sei se foi do lançamento. Porque eu comprei em 2014, lá nos Estados Unidos. Mas, eu não lembro quando que ela foi publicada pela primeira vez. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha, ela foi publicada em 2011. Foi a primeira publicação dela. Em 2011, eu comprei em 2014. E ela só foi publicada aqui no Brasil em 2020. Está aqui, olha. Mas, recomendo muito. Principalmente se você é fã de Kiss, fã do Grace Frehley. Agora, se eu tivesse que colocar uma ordem aí. Em todos esses livros. Não só nas biografias. Mas, em todos esses livros aí. Recomendo muito que você comece com a do Paul Stanley. Que é bem completa. Depois, eu recomendo essa aqui. Kiss por trás da máscara. Bem legal. Depois, você pode ler. A do Peter Criss. Make Up to Break Up. Sensacional. Depois, a do Ace. E aí, depois você parte para essa aqui, olha. Nothing to Lose. Também. Bem legal. Então, essa aí seria a minha ordem de leitura. E, galera. Espero que vocês tenham... Vocês tenham curtido aí mais um vídeo. E espero que eu possa ter ajudado aí. Quem estava na dúvida aí. De qual livro começar a ler. Então, mais uma vez. Muito obrigado aí. Por você que está retornando a casa. Se você não deixou seu like maroto. Deixa aí agora. Se você não é inscrito do canal. Por favor, se inscreva. E para você que quer ajudar o Rods Online. Clique aí no botão Seja Membro. É só R$2,99. Galera. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. 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 Fui.